Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Hoje eu venho com um vídeo de dicas, venho indicar aqui um produtinho super lucrativo para vocês estarem comprando e estarem revendendo juntamente com os laços de vocês. Esse produto aqui tem bastante saída para mim nas feirinhas que eu participo. Eu vendo muito, é sucesso, as crianças amam e eu vim aqui mostrar para vocês o produto, falar onde que eu comprei, dar dica de valores, enfim. Nesse vídeo é só sobre esse produto, tá? Que são esses anéis e eu tenho certeza que vocês vão vender muito, vai dar super certo aí para vocês assim como está dando certo para mim, tá bom? Então já deixa like, se inscreve aqui no canal, o like de vocês é muito importante porque assim o YouTube entende, né, que é um conteúdo relevante e vai compartilhar para outras pessoas. Então, gente, quero mostrar para vocês essas caixinhas de anéis. Ó, esses anéis aqui eu comprei na Shopee, tá? Esse aqui é o valor que eu vendo, eu vendo a R$10,00 esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse ele é de plástico aqui, ó, ele é regulável, tem aqueles anelzinhos reguláveis e aí ele vem, ó, com vários modelinhos, porém alguns vêm repetidos, tá? Ó, aí vem luazinha, estrela, unicórnio, ó, muito lindo, gente. Esse aqui vem de feito água e as crianças amam. Aí aqui eu tenho dois modelos, né, esse aqui é aquele com esses apliquezinhos aqui, ó, de resina, é, de acrílico, com argolinha aqui do anel de plástico, tá? Esse aqui ele regula, ele abre mais o tamanho. Essa caixinha aqui, ela vem 36 unidades, tá? E essa caixinha aqui, ela me saiu por R$39,90, né? Então, vamos aqui fazer um cálculo, ó, R$39,90 dividido por 36 unidades. Então, ele sai a R$1,10, né? Cada anelzinho, R$1,10. É, vamos ver aqui, vezes 36. Ó, então, ele sai a R$1,10 esses aqui, tá? Os anelzinhos aqui de plástico. E aí, por quanto que eu vendo ele? Eu vendo a R$10,00. Eu tô anotando aqui que é pra mim, ó. Mas vocês podem tá vendendo, é, com um precinho a mais, tá? Ó, então aqui, ó, R$10,00 menos 1,10, vai ser R$8,90 de lucro em cada anelzinho, tá? Ó, aí aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, R$10,00 vezes 36. Dá R$360,00. Então, gente, é, essa caixinha, o valor total, quando a gente vende todos os anéis, que são 36 unidades, você vai ter aqui, ó, obter aqui um valor, ó, de R$360,00. Aí, ó, R$360,00 menos R$39,00, que é o valor da caixinha. Então, você vai obter um lucro, nesses anéis, de R$321,00. R$321,00. Vocês têm noção do quanto isso aqui é lucrativo, gente? É, mesmo que vocês não vendam todos de uma única vez, mas vocês vão vendendo, mesmo que vocês vendam aos poucos, ainda acaba aqui sendo um lucro muito bom. Você vai tá tendo R$8,90 de lucro na unidade, uma coisa que você só vai comprar, pegar e vender. Você não vai precisar produzir, você não vai precisar investir com papeleta, investir com cola quente, investir o seu tempo, que nem é o caso quando a gente vai fazer um laço, né? Então, aqui, a sugestão de valores que eu tô dando pra esse aqui é R$10,00. E aí, você vai tá lucrando aqui, ó, R$8,90 nesse aqui, na unidade, tá? No total, você vai obter um lucro aqui, ó, de R$321,00 em cada caixinha dessa aqui. Então, vê se não é super lucrativo isso aqui. Esses anéis, eu compro eles na Shopee. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Pra que se você ficou interessada, queira comprar, você só clicar nesse link. Esse link eu tô passando, que são de vendedores de confiança, que eu já comprei, que eu já recebi, que chegou tudo certo com a minha compra, por isso que eu tô indicando, tá? Então, vale super a pena vocês comprarem através desse link, porque aí vocês já vão saber, né, que eu comprei, que eu recebi e que deu tudo certo, que é um material de boa qualidade, tá? Ó, então, ele vem assim, nessa caixinha. De repente, você pode montar kits aí de pulseiras com... Ou montar o anel com o laço. Eu, particularmente, eu só vendo ele assim mesmo. Eu coloco lá na minha mesinha, lá na feirinha. E aí, já de cara, já as menininhas já vêm, já ficam já piradinhas, né? Eu já coloco ele assim, bem na frente, já pra... Primeira coisa que elas olharem, seja os anéis. Aí, esse aqui é um modelo, tá? Esse aqui é o... Esse que vem, que ele é no plastiquinho, e ele tem esses apliques aqui, ó, de acrílico ou de resina. Agora, eu vou mostrar pra vocês um outro modelo, que eu trabalho com ele também, e vou passar aqui o valor, e a gente vai fazer esse mesmo cálculo, tá? Então, se você tá gostando desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, gente. Todos vêm nessa caixinha aqui, ó. Esse aqui é o que eu mais vendo, né? Eu vendo mais esse aqui do que esse aqui de plástico. É... Eu vendo ele a 15 reais a unidade. O valor da caixinha é 41,90. Aí, ele vem a mesma quantidade, tá? Dividido por 36... Ele vai sair a 1,16, a unidade dele, tá? Aí, eu vendo ele a 15 reais. Vamos ver aqui. 15 menos 1,16. Então, meu lucro em cada anel desse aqui é 13,84 reais, tá? 13,84 reais em cada anelzinho desse aqui, que eu já vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Vamos aqui falar logo aqui de valores, tá bom? Aí, ele também vem 36 unidades. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Ó, 36 vezes 15 reais, que é o valor que eu vendo. Dá 540 reais. Ó, menos 41,90. Um lucro estimado de 498 reais, gente. E 10 centavos. Então, parece bobagem, parece mentira, né? Parece um item, assim, que você não dá nada, que você acha que você não vai ter uma margem de lucro boa. Mas, gente, pra mim, ter um lucro desses dois valores aqui, ó, de 321 e 498, em laços, eu tenho que produzir muito, mas sabe o que é muito mesmo, pra mim, obter esse lucro aqui? E eu consigo facilmente obter esse lucro nesses anéis. Ó, esse aqui, ele já é um material mais bonitinho, né? Já é uma pecinha mais, assim, digamos que mais diferenciada. Ó, ele imita aqui como se fosse um ouro, né? Um banho de ouro. E aí, ele vem aqui, ó, vários modelinhos, né? De pingentinho aqui em cima. Ele é totalmente regulável, você consegue apertar ele mais, consegue abrir. O material dele é bem bonitinho, ó. Olha isso. Muita coisa linda mesmo. Aí, vem vários bichinhos, né? E vem muitos repetidos. Ó, sempre vem repetido. Mas isso não é problema, porque sempre você vai tá vendendo, e de repente, às vezes, a criança quer o igual, né? A outra, enfim. Pra mim, isso não é problema, né? Vem alguns repetidos, apesar de que ele vem bem sortido. Então, gente, é... Eu tô amando vender esses anéis, tá? Tem sido uma experiência muito boa, muito lucrativa. Por mais que você não venda tudo de uma única vez, né? Que pode ser que você também até consiga vender tudo de uma única vez. Depende muito do seu fluxo de venda, né? No meu caso, como eu vendo nas feirinhas, esse aqui eu só vendo mais nas feirinhas. Então, assim, sempre cada feirinha que eu faço, geralmente, eu vendo em torno de 10, 15 anéis, 5 anéis. Vai variando muito, tá? Mas, assim, sempre eu tô vendendo eles na feirinha. E aí, eles vêm assim, ó, nessa caixinha, né? Bem bonitinha. De repente, você pode vender até a caixinha completa, né? Pode aí colocar uma... Uma margem de lucro bem bacana na caixinha completa. É... Se você comprou a caixinha aqui por R$41, você pode até fazer assim, ó. Pra vender a caixinha completa. Ó, R$41,90 vezes 3. Vai dar R$125. Você pode vender a caixinha completa por R$120,00 ou R$100,00. Ou até mesmo por R$125,00, né? Porque tem gente que compra, tá? A caixinha completa. Ou então, se você preferir, você pode vender na unidade também, né? Então, eu vim aqui passar essa super dica pra vocês. Agora, pro Dia das Crianças vai ser... Com certeza vai ter muita saída, vai ter muita procura. Então, aproveita aí e já faz as comprinhas de vocês, que ainda dá super certo, ainda dá tempo ainda, né? Vocês pedirem pro Dia das Crianças. Vou deixar o meu link aí, tá? O link dos vendedores que eu já comprei. Que são vendedores de confiança, que eu recebi tudo certinho. E aí, vocês podem até, ó... É... Tirar uma colinha aqui dessa soma que eu fiz, tá? Pra vocês verem o tanto que isso aqui é lucrativo, o tanto que vende. E o tanto que vale a pena você investir nesses anéis, porque você não vai ter trabalho nenhum. O trabalho que você vai ter é de pegar pra revender, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, tá? Como eu falei pra vocês aqui no canal, sempre vai ter muitas dicas de conteúdo, dicas de vendas. Não é só passo a passo, né, gente? Porque a gente não consegue sucesso no meio dos laços só produzindo. A gente tem que estudar. A gente tem que ver várias maneiras, né? Criar várias soluções, várias estratégias pra gente tá... É... Fazendo as nossas vendas, tá bom? Então, espero que esse conteúdo tenha agradado vocês, tá? Compre aí os anéis por esses links, né, na Shopee. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da qualidade. Tô indicando porque é uma qualidade muito boa. O princinho também super acessível e super lucrativo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.